Bom pessoal, é o seguinte, eu finalizei a filmagem aqui, como vocês escutaram aí, eu vou estar fazendo um retorno aqui no local, trazendo aqui uns equipamentos, um gravador, um spirit box, algo do tipo, para tentar uma comunicação maior, e assim que eu finalizei a filmagem, aqui na frente tinha um senhor com a filha dele no colo, e veio se aproximando, meio acanhado, isso aqui, aquilo lá, eu falei, ô, você gosta de sobrenatural? Ele aí perguntou, existe mesmo? Então, enfim pessoal, ele me passou a informação, ele está aqui ao meu lado, qual o seu nome mesmo? Miguel Rogério. Miguel, e a sua filhona? Maria Eduarda. Maria Eduarda, tudo bem Maria Eduarda? Bom pessoal, que bacana aqui, tá, para vocês verem, então o que acontece, eu terminei a filmagem ali, e ele se aproximou, a gente bateu um papo aqui, ele disse sobre uma coisa muito impressionante que aconteceu ali, próximo àquela árvore que vocês viram ali, onde o mato mexeu, certo? Eu dei uma gelada, achei que era um bicho ali, cara, o mato mexeu, achei que era um bicho ali, não tinha, achei que era um tiozão, algo do tipo, sei lá, até um tatu, eu pensei que era, porque mexeu legal. Enfim, ele passou, pessoal, aliás, eu vou deixar ele falar, pode contar, qual que é a história do lugar ali, o que aconteceu? Eu saí de manhã cedo ali do serviço, né, e aí eu ia chegando no portão de casa, aí o rapaz falou assim, ô Miguel, tem um rapaz morto ali na árvore ali, o cara se enforcou, né, aí eu fui chegando perto, chegando perto, aí eu vi que era o vizinho. Cara, era o seu vizinho que se enforcou ali? É, ele mora no filme. Não precisa falar o nome, tá? É, então, aí a gente veio ver tudo, aí ele estava enforcado ali, na árvore. Caramba, isso tem quanto tempo? Tá com uns quatro meses, mais ou menos. Quatro meses? É. Quatro meses, vocês são atrás, mas ou menos. Cuatro meses! Quatro meses, em casa sua媽, no meu pai, ele está abertu. Ímã, no meu pai. Saíl, indeta-meu. S maximel happen. Abertura 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 Pela A CIDADE NO BRASIL 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 Enfim... A CIDADE NO BRASIL 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 Né? A CIDADE NO BRASIL 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 Bom pessoal, estou aqui próximo ao local, certo? É a minha primeira vez, é a primeira vez que estou gravando aqui nesse local, correto? Estou aqui na estrada, próximo ao lugar, aonde aqui há muito tempo atrás, calculo pelo menos aí uns 25 anos talvez, eu acredito até mais, mas foi uma linha férrea, aonde tinha a ferrovia ali, a parte da estação de trem, certo? Aqui pessoal, a história do lugar, certo? Quando vinham os trens, tanto cargueiros como de passageiros de São Paulo, passavam aqui no local, certo? Nessa cidade, ok? Onde aqui o pessoal conta que quando escutava a buzina do trem lá, ela subiu dela, buzinando várias vezes, já saiam correndo porque alguma coisa aconteceu. Pessoas alcoolizadas acabavam sentando na linha do trem ali e eram atropeladas, né? Porque, infelizmente, sei lá, acabavam dormindo, até mesmo animais como cavalo, coisas do tipo, certo? Acabavam sendo atropelados aqui no local, ok? Então era complicado porque, infelizmente, o fim deles foram trágicos, certo? Então é o seguinte pessoal, estou passando para vocês a informação aqui do local, certo? É um lugar hiper mega pancada, que eu acredito só pela visão que eu tive aqui e da forma que vocês viram chegando aí, não sei se pegou a claridade boa para vocês na estrada, mas eu vou estar mostrando aqui para vocês, certo? E isso foi há muito tempo atrás, eu vou estar aqui agora me aproximando ali da estação do trem, aonde hoje não existe mais, pessoal, as cabines, aonde vendiam os bilhetes, aonde tinha toda essa parte aí de uma estação de trem, simplesmente tem uma cobertura bem simples que restou ali, aonde fazia a cobertura ali do local, certo? E... Opa! Opa! Não, quebrou não! Estou fazendo uma filmagem! Tá jóia, valeu! Bom, foi bom o rapaz ter procurado aqui, ele achou que o carro tinha quebrado aqui, tá pessoal? O que acontece é o seguinte, deixa eu explicar para vocês, essa linha ferra, essa estação de trem aqui, ela fica, eu acredito que vocês estão vendo os postes ali da cidade, correto? Quer dizer, ela está para o lado de fora da cidade, mas aproximada, tá? Ao lado da cidade. Então, já era para mim ter vindo filmar aqui, mas eu fiquei com receio devido barulho de carro, com sons, tal, ou até mesmo de casa, e eu acredito que na filmagem vocês vão estar escutando pessoas conversando, se tiver som alto, algo do tipo, que isso eu não posso ter aqui, certo? Dessa forma, eu vou estar surdando o vídeo aqui, tá? Nesse momento, e se for exagerado, eu acabo fazendo um corte, porque infelizmente isso eu não posso ter aqui, correto? Enfim, eu vou estar gravando aí no local, eu acredito que vocês vão escutar vozes, talvez isso não ajude, porque se a gente tiver uma comunicação ali, e... com algo, talvez possa ser confundido com vozes das pessoas que moram aí nas casas aí, apesar que eu estou escutando alguém bem histérico ali, gritando ali, mas enfim, já está tarde, e é isso, vou estar caindo para dentro, espero que vocês curtam o vídeo, e espero eu conseguir algo para vocês, nessa estação ferroviária, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural, Eu vou estar invertendo a lanterna aqui, pessoal, porque é um lugar aberto, correto? É um lugar aberto, aonde essa outra minha lanterna aqui, de peito aqui, não vai sustentar, enfim, deixa eu vir mais para frente aqui, ali, tem uma casinha, certo? tem uma casinha ali, que eu acredito, sei lá o que era aquilo, não tenho noção, e aqui é onde havia, a estação ferroviária, tem já muitos bichinhos vindo de mim aqui, pessoal, talvez eu desligue a lanterna de testa aqui, eu vou desligar, pelo menos para chegar ali até a linha do trem, certo? Onde essa aqui suple, pelo menos essa parte aqui para nós, ok? Eu estou tomando esse caminho aqui, mas eu não sei como, o que eu vou aqui, se tem algum buraco, buraco ou algo do tipo, eu acho que é melhor aqui, deixa eu ver aqui, então eu vou com cuidado aqui, porque independente que está próximo à cidade, mas tem muito mato, e risco de animal peçonhento, certo? Opa, já cheguei aqui na linha do trem, rapaz, olha aqui pessoal, ela está coberta com mato, certo? Aqui a outra parte, olha isso, correto? Vou colocar a lanterna de testa aqui, para não ficar reluzindo tanto, e é isso, está totalmente coberto aqui no local, isso aqui era a base lateral que tinha, para a parte suspensa aqui do lugar, certo? Eu imaginei que daria para mim estar andando, e seguindo os trilhos aqui, mas enfim, vou estar subindo aqui agora, vocês vão ter uma visão aí das casas aí, opa, rapaz, fez barulho ali, eu acredito que deve ter pego aqui, fez um barulho forte aqui agora, estou falando pessoal, tem uma pessoa histérica ali, atrapalha bastante na filmagem, mas escutei um barulho aqui, esquisito, andar com cuidado aqui, pedaço de madeira, porque eu não tenho certeza se isso era, opa, 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 tem algo ali, tem algo ali, rapaz, cuidado aqui pessoal, coração quase veio na boca agora, pode ter sido algum animal, algo do tipo, mas, opa, 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 é como estou falando para vocês, estou arrepiado pessoal, é como estou falando para vocês, pode ser animal ao mesmo tempo, algo aqui do local, enfim, o mato está bem alto, para estar fazendo a filmagem aqui, não é legal, eu achei que ia pegar um lugar mais limpo, para estar mostrando para vocês, mas tem muitos anos aqui, abandonado, certo, aqui foi, a estação de trem, rapaz, chegou a doer a cabeça agora, eu acho que a única parte mais limpa, é aqui embaixo, por isso, eu me afasto, pegar uma distância aqui, agora sim, olha aí pessoal, me afastar aqui um pouco, daqueles converseiros, que está acontecendo, e olha isso, como está isso aqui, opa, é um pouco difícil gravar, opa, e olha aí, Enfim, pessoal Isso aqui foi a linha férrea Certo? Onde muitas pessoas morreram ali Naquela parte ali onde passa o trilho Na verdade não aqui Aqui eu nunca escutei nada sobre Aqui, na estação, exatamente Mas sim seguindo Mais ou menos uns Talvez uns dois quilômetros Um quilômetro Acontecia muito os acidentes E era muito complicado isso Naquele tempo, pessoal Cara, eu vou ser sincero, vocês me desculpam Vocês me desculpam, tá? Tá difícil gravar hoje Eu, se tivesse uns vizinhos desse aí Não ia dar não Desculpa, me desculpa Certo? Vocês me desculpam Mas se tivesse uns vizinhos desse aí Gritando desse jeito aí do lado da minha casa Eu ia perguntar o que tá acontecendo Porque não é possível Quem consegue dormir Quem consegue descansar Chegar em casa cansado do trabalho Com uns vizinhos desse aí Desse jeito aí Você tá louco? Enfim Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, olha isso Rapaz, minha nossa, cara E não tem nada aqui, pessoal Olha isso Ai, é um cheiro horrível aqui, olha Dá um odor forte aqui Pelo que eu entendo aqui, pessoal E me passaram Que aqui, exatamente aqui, ó Que vocês estão vendo aqui, ó Certo? Exatamente isso que vocês estão vendo aqui A linha do trem passa ali Onde ela tá ali, ó Quando o trem parava aqui na estação Os caras Parece que a lente tá suja aqui, hein Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, pessoal Deixa eu dar uma olhada nisso aqui Ih, rapaz O que aconteceu aqui? Ah, tá Que sorte, hein Eu acho que eu bati a Porra Eu pensei que tinha acontecido algo aqui na lente frontal Bom, enfim Tá limpo aí As crianças vinham Subiam no trem Na hora que ele pegava o embalo Pra cá Eles pulavam, cara Isso era arriscado também Mas, enfim Eu vou estar descendo aqui, pessoal Vou seguir um pouco Olha o mato O jeito que tá E depois Cara, tá ao meu lado Tá próximo de mim aqui Deixa eu fazer o seguinte Eu vou ligar o aparelho aqui, pessoal Essa manterna de testa aqui também não tá ajudando, hein Peraí Vou deixar ela em ordem Porque ela não pode ficar piscando desse jeito, não Acredito que vocês devem ficar vendo aí, ó O aparelho Meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse Isso Se aproxime de mim aqui Se aproxime de mim aqui Vai ficar muito subido com essa manterna de testa Que tá horrível Vocês também como é que ela tá falhando, né Deixa eu dar uma olhada na câmera aqui Ver se tá pegando pra vocês Pelo menos Aproxime de mim aqui Aproxime de mim aqui Olha isso, pessoal Olha como é que marca aqui, ó Eu vou falar pra vocês, ó Olha aqui, ó Não tem instalação de nada aqui Olha aqui, ó Olha isso, aparelho, cara Olha aqui, ó Olha aqui pra vocês verem Olha isso, ó Olha isso Olha isso, ó Olha isso, ó Olha isso, ó Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha isso, ó Estralando no vermelho, cara Vocês tem noção disso, pessoal? Olha aqui, ó É impressionante, não é? Hã? Seria bom o meu gravador aqui Ficar legal aqui, ó Felizmente é a primeira vez que eu estou vendo aqui Pra tá fazendo essa filmagem Certo? E eu não trouxe o gravador Vou fazer o seguinte, pessoal Eu vou seguir em frente aqui agora Certo? Não adianta só ficar marcando o K2 aqui Cara, que cheiro forte Opa Não fui eu que bati a cabeça aqui, hein, pessoal Olha isso, ó Não fui eu que bati a cabeça aqui no lugar Opa, escuta, 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 escuta Cara, foi algo pra cá, ó Opa Eles estão me aproximando lá daquela casinha E finalizando o vídeo Cara, eu vou falar pra vocês, cara Tá um cheiro forte aqui Pode ser que exista Opa Pode ser que existam animais fortes aqui Porque o cheiro tá muito forte Não tem um lugar aqui onde eu consigo andar, pessoal Eu falo, cara, eu vou por aqui Deixa eu ver aqui, ó Opa Acho que aqui seria melhor pra seguir, ó É, mas ali já não dá mais Então eu vou tentar aqui, ó Deixa eu ir com cuidado aqui, ó Aqui, ó Esse lado aqui, ó Aqui eu chego até lá A linha de trem tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pedaço ali pra vocês Opa, 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 opa Rapaz, olha isso, não tem nada Não tem nada Se fosse um animal aqui, pessoal Cara, chegou a tocar na minha perna, cara Por isso que eu falo, tem que vir devagar, cara Se não dá uma errada Vou logo aqui pra parte da terra Vou logo aqui pra parte da terra E eu vou estar entrando aí nesse lugar aí, ó Que eu não tenho noção do que tem aí Cara, que cheiro horrível Eu peço licença aqui do local Pelo que eu tô entendendo aqui, pessoal Isso aqui é um banheiro, hein Escuta, 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 escuta Não tem nada Deve estar reduzindo bastante, né pessoal? Deixa eu inverter a lanterna aqui. Porque senão vocês vão vir piscando. Assim eu consigo mostrar melhor pra vocês. Existem grátis aqui, mas isso aqui... Um dia isso aqui foi um banheiro aqui. Opa! Cara, mexeu! Mexeu, mexeu, mexeu aqui na minha frente, pessoal. Cara, isso aqui mexeu aqui na minha frente, cara. Impressionante, cara. Eu vim fazer essa filmagem mais pra gente estar conhecendo o local, certo? E fazer um retorno aqui com outros aparelhos. Cara, você é louco? Cara, foi impressionante. Vocês viram o contato aqui, ó. Tô finalizando o vídeo aqui, ok? E é isso. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. E é isso. E é isso. E é isso. Ao olhar pro céu, brilhou constante, fazendo de você uma sombra no restante. Não sobram doses, só memória sobrenatural. Não tem placas de identidade no esforço de uma vida construída. Agora apagada, agora apagada, agora pela destruição, vem ser livre. Memória sobrenatural. Memória sobrenatural. Memória sobrenatural. Memória sobrenatural. Oh, yeah